do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior. Considero aprovado e solicito aos deputados que subscrevam. O presidente de reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio Herbert Percopse Abra, gerente filial da Caixa, informando a rescisão do contrato número 842-2006-2016 por não atendimento de cláusula suspensiva, publicado no Diário Legislativo, 26 de julho do presente ano. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições para as quais designou os relatores citados a seguir. Projeto de lei nº 3.807-2016, 4.877-2017, 5.181, 5.218 e 5.275-2018, relator deputado Ulisses Gomes, 3.578-2016, relator deputado Felipe Tchê, 4.029-2017, relator deputado Carlos Henrique, e 4.828-2017, relator Cássio Soares, todos tramitando em primeiro turno. A presidência passa a primeira fase do ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de aparecer e sua proposição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.029-2017, tramitando em primeiro turno, institui a zona da Mata Mineira como polo agroecológico da produção orgânica e outras providências. De autoria do deputado Rogério Correia, em virtude da ausência do relator deputado Carlos Henrique, que retiramos de pauta, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de resolução 56, barra 2018. Em discussão, o parecer. Inserce a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, com a própria análise como se encontra. Aprovado, o parecer. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados, se há alguma matéria apresentada nessa fase, cumprindo a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presidência e os senhores parlamentares, convoco os deputados para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos, desejando um bom dia a todos.